Joia, eu vou começar a aula agora. Essa aula vai ser gravada para depois poder postar no YouTube para quem não pode participar por algum motivo. A aula de hoje vai ser uma correção. A aula de hoje vai ser uma correção da quinta atividade, que foi feita no dia 6 de maio. E aí, para fazer essa correção, a gente vai trabalhar assim. Eu vou mostrar a atividade na tela do computador. A gente vai ficar aqui do ladinho. Vou mostrar a atividade da tela do computador. Quinta atividade do primeiro ano. Se a qualquer momento vocês quiserem parar para poder... fazer alguma consideração, fazer alguma pergunta, é só ligar o áudio e ficar à vontade, viu? Então, a atividade é essa. Está dando para ver certinho aí? Se estiver dando para ver certinho aí, depois dá um ok. Primeiro ano do ensino médio, 6 de maio. Quinta atividade avaliativa. Sempre quando vocês começarem a atividade, vocês começam a atividade por aqui. Começam lendo aqui. Essas são as instruções da atividade. Primeira coisa. A gente vai começar a estudar agora o gênero carta de leitor. As meninas ainda estão com dificuldade ainda. Carta de leitor. Ah, deixa eu dar uma dica. Tem que ligar o áudio aqui, pessoal. O áudio. Quando vem aqui no áudio, tem que ligar o áudio do microfone. E depois, comuta, igual a Sarah fez aqui no cantinho. Vamos lá. Estudar o gênero textual carta de leitor. A gente vai começar aos poucos. Então, antes de estudar a carta em si, que é um gênero mais completo, que é maior, a gente vai estudar o cartão postal, que também tem um pouco de carta, que é o postcard letter. A carta postal, né? Que tem um pouco de carta de leitor também. É como se fosse uma carta de leitor, mas mais reduzida e para uma pessoa só. Depois a gente vai entender melhor a estrutura, o conteúdo de cada um. Então, quais são as instruções de atividade? É para copiar as perguntas e responder. Apenas as perguntas. Postcard from Greece. Que é um cartão postal from Greece. Onde fica Greece? Está aqui a bandeirinha. Grécia. Então, o cartão postal da Grécia. Você já tem que começar a interpretação do seu texto aqui, em cima, desde o início. Então, você vai ler um cartão postal. Cadê o cartão postal? Está aqui o cartão postal. Só um lado do cartão postal. Normalmente, do outro lado do cartão postal, vai ter uma foto de um lugar turístico. Postcard letter ou cartão postal a seguir descreve o feriado da Ellen em um país estrangeiro. Leia o texto e complete o exercício abaixo. Então, antes que a gente começar o exercício, vamos ler o texto. Dear James, This vacation here, This vacation is wonderful. I arrived by ship to the island. The island is beautiful and the weather is hot and sunny every day. I arrived on Saturday morning and I went to Ajo's Sostes Beach. I took a long swim and then I sunbathed until noon. Next, I had lunch at a tavern on the beach. Also, I met some boys from Romania and we played volleyball with some of the local people. They are all very friendly. In addition, I love the hotel because it is fantastic. Very modern and it also has a pool. I like the town and I walked around and took some photos. Then, I went to Delos to visit the ancient ruins. Finally, I went shopping yesterday and I bought you a nice present. I hope you like it. See you when I got home. Get home. Love, Ellen. Então, desse lado vem o texto. Aqui, que a gente acabou de ler. Aqui tem um selo postal, né? Pra enviar, que você não precisa de pôr em envelope. Você envia só o cartão. Pra quem vai, endereço, CEP, país, cidade, tudo. Vou fechar aqui. Beleza. Lê o texto? Tem que entender o texto. Você pode até ir pras perguntas pra tentar facilitar. Que você vai e localiza exatamente o que você precisa achar no texto. Leia o texto e seleciona a resposta mais apropriada. Eu vou marcar as respostas corretas de vermelho. Pra ficar em destaque. Vermelho não, de verde. Eu acho que fica mais legal o verde. Vamos lá. Vamos ler aqui primeiro a pergunta. Eu já falei que facilita, às vezes, você ler a pergunta. Deixa eu ver o negócio no WhatsApp aqui. Se o pessoal... Não, tá de boa. É, volta lá. Where is Ellen on vacation? Professor, não sei nada de inglês, não faço ideia. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. No seu celular, agora que você tá em casa. Espero que você esteja em casa. Você vem aqui, ó. Copia. Lá, ó. E escreveu, é where do you... Where, né? Where. Onde? Então, você já sabe o que é a pergunta. Onde é Ellen está de férias? Nossa, férias demais. Vamos voltar no texto. O ideal é não traduzir o texto todo. É tentar aprender mesmo, né? Mas se você não tiver conseguindo mesmo, assim, depois de algumas tentativas, traduz o texto todo. Então, onde é Ellen está de férias? Tem, em Turkey, at the beach e in Greece. Gente, vamos voltar no título. A postcard from Greece. Um cartão postal da Grécia. Aonde a Ellen está de férias? This vacation is when I arrived by ship to the island. A ilha. Grécia é uma ilha. Então, tem praia, claro. Mas na onde ela está de férias, na verdade, a pergunta é? Na Grécia. Então, a resposta correta aqui na número 1 é... Greece. Vou pôr de verde. Verde. Não sei se vai ficar legal de ver, mas vou pôr de verde. Vou mexer nesse verde aqui. Mais cores. Com o verde mais destacado. Pronto. Então, aqui. Na Grécia. É a resposta número 1. Joia? Não precisou nem ler muito. O título aqui, ó. Opa. Volta. O título já entregava. Na onde que era? Na Grécia. Ela vai à praia? Vai. Mas o que ele está perguntando? É o contexto da história. Se é um cartão postal, da onde o cartão postal vem? De outro país. Qual o país que é? Grécia. Número 1. Número 2. When did she arrive? When? When tem a ver com tempo. Ou seja, olha só as respostas. She arrived on Saturday. She got there by ship. She arrived last weekend. Saturday, sábado. Last weekend. Semana passada. Esses dois é tempo. Esse aqui, ó. By ship de navio. É meio de transporte. Então, quando ela chegou? Vamos voltar lá. Só tem duas respostas que dava certo, né? Estas férias foram maravilhosas. Estas férias estão maravilhosas. Eu cheguei de navio na ilha. A ilha é bonita e o clima é quente e ensolarado todo dia. Eu cheguei no Saturday morning. Ó, a resposta aqui, ó. Pum, pum. Resposta. Saturday morning. Que dia que ela chegou na ilha? Quando ela chegou na ilha? Opa, volta. She arrived on Saturday morning. Vou marcar. Então, a resposta correta da A2 é a letra A. A2, letra A. Mas alguém tá entrando aí na correção da atividade. Conecto out. Conecto out pra dar certo. Where did she go first? Vamos pra três. Where did she go first? Só procurar. She first stayed at Towns Hotel. Primeiro ela ficou no hotel da cidade. Pra onde ela foi primeiro? Onde foi primeiro? Não é onde aqui, ó. Onde a Ellen está em férias? Então. Onde ela foi primeiro? Ela ficou no hotel? Ela foi pra Agil Sostes Beach? Ou ela foi almoçar na taverna da praia? Lá num barzinho na praia? Vamos ver aqui. And I went to Agil Sostes Beach. Olha o finalzinho aqui, ó. Eu cheguei sábado de manhã. And I e eu fui para Agil Sostes Beach. Ela foi... Os meninos não estão conseguindo entrar. Agil Sostes Beach é o nome do lugar que ela foi. Que é uma praia. A praia de Agil. Uma das praias mais famosas da Grécia. Olha só. She went to Agil Sostes Beach. É a resposta correta. Vou explicar um negócio agora que chama autonomia de estudos. Você tem a capacidade de ficar superficialmente na atividade ou se aprofundar na atividade. Então eu entendi que ela foi pra Grécia. O primeiro lugar que ela visitou, ela mal chegou, desceu do barco, na verdade. Ela foi de barco, né? Ela foi direto pra esse lugar aqui, ó. O que que eu faria se eu fosse aluno? Control C. Gugão aqui, ó. Control V. Agil Sostes Beach. Que lugar é esse? Já ia direto em imagens. Essa é Agil Sostes Beach. Essa é a tal praia de Agil. Que também é conhecida como em Mykonos. Praia de Mykonos. Uma das mais famosas do mundo, ó. Olha só as imagens. Praia de Agil Sostes Beach. Então é uma das praias mais lindas demais a praia, né? Se tivesse condição, tava lá já. Eu pesquisaria o que que era. Assim, eu via as fotos também. Às vezes vinha alguma coisa tipo aqui, ó. Tripadvisor, que é de viagem. Deixa eu ver se chegou aqui. Não, vou voltar aqui. Volta. De viagens. Agil Sostes Beach. Ó. Não, pode, ó. Parcialmente fechadas. Tem várias coisas fechadas lá. Foto de praia. Isso aqui tá mais feinha, essa foto. Foto de praia lá em Sostes Beach. Ó os preços. Agora o preço tá de graça, praticamente, né? Porque você não consegue nem avião pra ir. Se chegar lá, não dá pra fazer nada. Então, Agil Sostes Beach é esse aqui. Eu já pesquisaria, correria atrás, né? Então, é uma sugestão aí pra aprofundar nos estudos. Isso é autonomia estudantil. Você tem essa capacidade de ficar só por cima na atividade ou aprofundar na atividade. Vamos acelerar, você não vai dar tempo nem terminar essa. Então, quem? Who? Aquele esquema, ó. Who? Vamos lá. Tradutor. Tradutor. Põe no tradutor, Paulo. Inglês. Who? Quem? Quem ela encontrou no domingo? Sunday. Sunday é o dia da semana. Domingo. Volta no texto. Eu nadei durante muito tempo e depois eu tomei banho de sol até meio-dia. Depois, eu almocei na taverna, na praia. Também encontrei alguns garotos da Romênia. E nós jogamos vôlei com algumas pessoas locais. Eles eram muito amigados. Então, next, aqui, ó, próximo, pode ser entendido como no próximo dia. Ou pode ser entendido à tarde, né? Porque ela falou que almoçou e tal. Mas no caso aqui, como não tá escrito Sunday, ó, repara que no resto do texto não tá escrito Sunday em nenhum lugar. O next é o próximo. O que ela fez de próximo? Almoçou na taverna, na praia. E também conheceu garotos da Romênia. Tá perguntando lá, ó, quem ela conheceu no domingo. Ela conheceu, encontrou velhos amigos? Ela não conheceu ninguém? Ou ela conheceu os garotos da România? Então, a resposta correta aqui, garotos da Romênia. Romênian boys. Joia? Qualquer dúvida é só parar e perguntar pelo áudio. Última, why. Why eu sempre falo que é why, why, why. Why é porque na pergunta. Então, por que que a Ellen, o que que é love? Amou o hotel? Because it's cheap, it's comfortable, because features poor and it's modern, because it doesn't have many people. Volta lá em cima, direto, ó. In addition, I love the hotel. Em adição, em complemento, eu amei o hotel, porque é fantástico, muito moderno e tem uma piscina. Leu até isso e respondeu, ó. Por que a Ellen amou o hotel? Because it features a pool and it is modern. Tá aqui, ó. É fantástico e tem uma piscina. Resposta correta, assim, que é a letra B. É, as meninas ainda não conseguiram. Manda no privado mensagem, meninas. Quando você tiver dificuldade assim, ó. Aí eu explico. E tá aqui, ó. Não falou nada. Mas, vamos tentando. Depois eu vou disponibilizar essa aula no YouTube, como eu já disse, pra poder facilitar pra quem não teve acesso agora, né? O rapaz também, alguém lá do J7, que me deu pra ver o nome. Vamos lá. Agora, terminou essa parte aqui de marcar a X, marca verdadeiro ou falso. Essa parte é mais fácil. Verdadeiro é true e falso é falso. Ó. Ellen did not visit the ancient ruins. A Ellen não visitou as ruínas antigas de Delos. Você viu aqui? Opa! Then I went to Delos to visit the ancient ruins. Então, eu fui para Delos visitar as antigas ruínas. Então, essa é falsa. Ele tá falando aqui, ó. Ó por que que é falsa, ó. Vou marcar aqui e pôr meu vermelhão aqui. Did not. Did not quer dizer que ela não visitou. Ela visitou sim. Então, é falso. Essa aqui é falsa. Resposta correta? Falso. Vou marcar de verde. She bought a present for her cousin. Pra quem que ela tava escrevendo? O primo dela. Querido James aqui, ó. Começa com um vocativo. Você chama a pessoa, né? Fulano de tal. E conta. O que que tá acontecendo? Querido James. Querido James tá aqui. Eu, finalmente. Eu fui ao shopping ontem e comprei pra você um presente legal. Presente legal. Ela comprou um presente para seu primo. Sim, ela comprou um presente para o James. A resposta correta é true. Verdadeiro. Deixa eu marcar meu verdão aqui. Sou fero demais. Cadê? Entrou aí? Deu certo? Se não ligar o áudio, não dá certo. Tem que ligar o áudio pra falar. Tentando ajudar os meninos. Depois vai dar certo. Próximo, todo mundo vai estar ligado. Ellen played volleyball with four kids. Ellen jogou volleyball com estrangeiros. Essa aqui, ó, é uma resposta que tem dupla interpretação. O que que acontece? Se você for lá no texto, vai estar escrito. Depois eu almocei na taverna na praia. Tá. Volta que eu fiz bobeira aqui. Também, eu conheci alguns garotos da Romênia. E nós jogamos voleibol com as pessoas locais. Os locais, no caso, são os habitantes da Grécia, né? Pessoas que moram lá. Dá pra entender, primeiro caso, que nós jogamos com os locais? Então, ela jogou com estrangeiros? Não. Falso. Mas, se você pensar, no time dela tinha os romênios. Os garotos da Romênia. Os romenos, né? Os garotos da Romênia. Nós jogamos. Então, no time dela, é verdadeiro. Pela lógica do texto, era pra você marcar falso. Mas eu vou deixar que aqui pode ser tanto verdadeiro quanto falso. Dependendo. Tá acabando o tempo dessa reunião. Dependendo do... Ainda tá na reunião ainda, né? Tá aí, né, Sara? Confirma pra mim que você tá aí. Dependendo da sua interpretação, pode ser verdadeiro ou falso. Tô aqui. Jóia. Tá aparecendo uns minutinhos em cima na tela, que vai acabar? Não. Ele deve estar quase acabando. Agora indo. Vamos lá. Vamos terminar aqui, já tá acabando mesmo. Dando nosso tempo também. Ela disse que as pessoas da ilha não foram amigáveis. Aí, agora aqui, só tem uma resposta correta. They are all very friendly. Eles são todos muito amigáveis. Então, essa é falsa. Que elas foram amigáveis, sim. Muito amigáveis. E no final, aí, o clima na ilha é quente e ensolarado todo dia. Olha a sacada aqui do texto, ó. Aqui tá escrito quente, como warm, aquecido. E aqui tá escrito quente, cadê, cadê, cadê? Bem aqui em cima, ó. Hot. E essa última é um peguinha também, que tá tudo na sequência. Ela volta lá em cima, né? O clima é quente e ensolarado. O clima é quente e ensolarado todo dia. Então, essa aí também é verdadeira. Verdadeira. Antes da gente terminar, aí, pro final, final de tudo. Pra eu encerrar a reunião. Já vou apresentar aqui a atividade de hoje. Que eu já posso tentar explicar um pouco dela. Primeira coisa, você vai começar a lenda aqui em cima. Ó, vamos estudar o Gênero e Carte Leitor de novo. Pra melhorar a estrutura, você vai escrever um cartão postal em português. Se você conseguir escrever em inglês, pode escrever em inglês. Mas você vai escrever em português. Tem uma explicação do que é o cartão postal aqui. A atividade de hoje. E a atividade é escrever o seu cartão postal. Só que o que você vai fazer? Você vai imaginar que foi num país exterior. Escrever igual a menina lá escreveu em português. Nina, aquela boca está falando da minha aula. Sobre o que você fez lá. Descrever o lugar. O que você visitou. O que você gostou. O que você não gostou. O máximo de detalhes possível. E além da cidade e do hotel que você ficou. Igual ela fez lá. Naquele esquema. Pode ser em português mesmo. Só que tem um porém. Você vai procurar uma foto na internet pra ilustrar seu postal. Por exemplo. Ah, eu quero ir pra Turquia. Então você pega uma foto da Turquia. Do lugar que você quer ir visitar. Teoricamente visitou. Tá mandando postal de lá. E você vai me mandar essa foto. E o texto que você escreveu. Você manda pelo WhatsApp. Pode mandar uma foto do texto também. Tipo assim. Vai ficar tipo aqui. A foto. Você vai me mandar separado. Não precisa fazer montagem. Você vai me mandar a foto do lugar que você visitou. E vai escrever o que você viu lá. E aí eu vou avaliar você por isso. Tem da França. Tem de Vancouver. Tem uns exemplos aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu pausar aqui. Vamos voltar aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vi que teve as meninas. Ela ia tentar entrar. Tentaram ouvir a aula desde o começo. Mas não ativou o áudio. Tem que ativar o áudio pra ouvir. Senão não houve. Essa aula vai ser postada no YouTube mais tarde. E aí provavelmente vocês vão poder assistir por lá também. Quer dar um feedback aí, Sara? Falar o que você achou. Sara, você tá aí? Oi. E aí, o que você achou da aula? Bem melhor do que só mandar a tarefa corrigida. Então, vou tentar fazer isso sempre que possível. Eu demorei um pouco pra entrar. Não sei se você percebeu que eu tava trocando o neném ali. O neném tá ali mamando agora. Mas eu vou tentar fazer isso sempre. Aí eu vou postar no YouTube depois. Aviso os meninos também que eu vou postar no YouTube. No seu grupo aí. Privado. Tá bom. Tá, beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.